Música 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 Qual é uma coisa de bastidor de show? Uma coisa mais engraçada que aconteceu de bastidor de show Tem alguma coisa assim? Rapaz, é tanta coisa que aconteceu muitas coisas Uma situação inusitada Aconteceu uma coisa lá no agora, lá em um lugar chamado Valle em Alta, que fica perto de Cachoeira de Tepemirim no Espírito Santo Lá é um lugar Lá é frio e lá é tipo Serra, mas tem um lugar em Alta E a gente foi tocar lá com um manhoso Você já ouviu falar Então, o manhoso já teve um nome O manhoso foi muito famoso na área, ele não entendeu, era só não tocava ele mesmo Aí, um pouco, um pouco a gente ficou lá na casa do camarada que levou a gente lá e depois a gente foi tocar e tinha uma banda tocando lá antes da gente entrar E o baterista da banda perguntou para o manhoso se o manhoso queria que ele fizesse uma participaçãozinha Poxa, muito bem-vindo né para dar uma força Só que lá já é alto E o local do show lá Digamos Aqui está a casa de show e aqui atrás era um... dá um desprezo aqui mais ou menos Um barranco assim Mas, bem alto mesmo Não era assim totalmente livre Mas, enfim E do palco Atrás do palco Eu creio que aquilo ali tinha uma parede, cara Ele não tinha Era uma cortina E o baterista Começou a tocar Ele se empolgou, meu amigo Ele caiu para trás Ele se empolgou lá E o banco arrinhou O banco foi indo para trás Acabou o chão Aí desceu ele Ele, meu Deus Com os pedais Aquelas coisas amarradas No banco Aí desceu o banco Puxando o rumo e tudo E ele... Coitado, rapaz Ainda bem que ele não se machucou Mas foi... Na hora da empolgação Ele... Aí foi até bateria Ele, bateria É... Mas... Ainda bem que ele... É... Assim... É... Essas coisas assim Você tem algum trabalho Gravar? Ou... É... Eu nunca pensei assim Gravar... Gravar solo mesmo Gravar solo Eu sempre gravei com grupo Assim... Eu tenho... A gente... Do meu grupo Nós temos dois CDs Que a gente fez Mais para divulgação, né? Assim, para dar... É... Tem dois CDs Tem também do... Trio Pé de Serra, né? Participação minha Mas só assim Participação Não tem... Eu não tenho um trabalho Assim... Solo, não E... Tem alguma proporção? Eu... Quando eu tava... Quando eu tava tocando com o Manhul Eu andei fazendo algumas coisinhas Eu não sou o propositor Assim... Eu sou o cara que faz Eu... Eu... Tem cara que... Faz até por encomenda, né? Faz uma música daqui amanhã Falando disso, disso, disso O cara faz Eu não Eu... Aí... As poucas que eu fiz Foi quando... Veio assim uma inspiração E aí eu transformei em música Mas também nunca... Nunca fui de forçar uma barra Porque também isso é exercício, né? Tem que fazer sempre Para a inspiração vir Aí quando você relaxa Aí... Sai de sintonia A inspiração não vem Tipo... Não acha mais você Então eu nunca... Eu fiz algumas coisinhas Até foi gravada Foi gravada aqui no Manhul É pouco conhecida Gravei... Tem uma música minha Que foi gravada Tico Breca Com o Zé Ribeiro O cantor Zé Ribeiro O Zé Ribeiro é um cantor Que gravou... Ele é até de Minas Gerais Ele é de... Santo Dumont Retrê-lhe pela ponta da sala Você já conhece essa música? É ele A música não é essa não Mas enfim... Aí gravei... A minha música foi gravada mais pelo Manhoso E tem... Essa... A música foi gravada pelo Manhoso Chama-se Mulher de Chico Minha grupo parceiro Ela foi regravada... Ela foi regravada duas vezes Ela foi gravada duas vezes pelo Manhoso Foi regravada... Os Filhos do Nordeste gravaram E também foi gravada por um cantor português E também foi gravada pelo Manhoso É um filme chamado... Roberto Barreiros Ele faz muito sucesso na música A música é Mulher de Chico É que o... Ela passou assim... Ninguém mais conhece Porque ela é duplo sentido E duplo sentido não vala muito É duplo sentido Ela também é duplo sentido Porque a gente tem só o rei pro Eu não danço com a Mulher de Chico Eu não quero... Essa mulher tá com Chico Ele é meu amigo E por isso eu não fico, se for pra dançar com a mulher de Chico Tem esse aí, tem forró, praxamegar Praxamegar, praxamegar, nunca vem coisa melhor De que um balanço quente mexe muito com a gente Todo mundo quer ficar, tem morena bonita se revolando Dança de pula, eu também tô pula Praxamegar, 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 praxamegar Puxamegar é bom, todo mundo gosta, eu até faço aposta Praxamegar, praxamegar, praxamegar Praxamegar, praxamegar, praxamegar Não sei se você já ouviu isso Foi gravado, eu gravei do meu grupo E Mimoso, quando era do Balanço Ponto, gravou Deve estar no Guia de Mimoso agora, quando era do Balanço Ponto E o Mimoso gravou Eu tenho alguma... Tem uma... A primeira música que eu fiz mesmo Assim... Eu não sou aquele cara que... Eu sou o cara não Porque tem uns caras que compõem o branco Que faz tanta coisa besteira, tanta porcaria E aí... E aí... Não, agora eu tô fazendo uma música que vai ser sucesso E aí... Que besteira... Eu tenho uma música que eu fiz com meus gravos Que nem é o estilo do meu gravador Que eu senti... E eu me orgulho muito dela E... Foi a minha primeira música Até levei pra ela pra Elva Ramalho Levei pra... O estudo que ela... Tinha uma casa aqui na Galha E eu levei E o cara que falou Não... Grava numa fita cassete assim Quando teve a fita E leva lá... Pra Elva Ramalho Isso foi o que a gente falou E fala que... Que você toca comigo Que ela me conhece E tá bom Aí fui com a fita cassete Chego na Galha lá Aí eu despego o endereço Cheguei na casa Aí toquei na capinha Era uma casa que... Que passei um... Não era que ela morava não Era produção Coisa assim Aí... Quando eu toquei na capaí E veio o cara atender Eu falei Não rapaí É que eu to com a música aqui Eu trabalho com uma grusa Ceci Amigo da Elva E ele mandou eu Trazer essa música aqui pra Elva Depois escutar Se ela gostar Aí ele... Tá bom Entra aí Ó... Abra aquela porta ali E bota lá Junto com as outras Aí eu... Tá bom Aí eu fui lá Abri a porta assim Quando eu entrei Uma... Uma pilha de... De fita assim Mais ou menos uns dois metros De altura Assim... A altura dessa mesa A pilha ali Aí eu olhei assim Aí mandou que tá junto com as outras Com essas aí Botei no bolso e voltei Aí ele falou E aí? Não... Nem deixei Aí eu toquei Como é que era? Eu nunca vou ouvir aquilo ali Nunca A pilha de... Assim... O computador O computador Quando... Assim... Quando tem um nome O que ele vai gravar Não é... Nem ele que escuta É a produção Não é? Tem uma parceira na mão dele Passa primeiro pelo computador E faz uma seleção de nome Tem que ser muito boa A música negra Mas eu fui caralho Todo mundo pelo tempo Porque... Não... Porque geralmente O pessoal do... Quando eles vão... Esses cantores a favor Geralmente eles procuram a música Eles já ligam... Olha eu quero a música Não... Eles tem já... Eles já tem já a turma deles Que fazem Os compositores Que fazem São da música de amor É... É... Não tem acesso Eu precisava do grupo Para tocar Aí... Foi quando... Aí... Não tem um grupo Tocando ali Quem sabe Ele pode trazer eles E aí... Tocando ali Tocando ali Tocando ali Tocando ali Tocando ali Tocando ali